E aí Eu tô com fome, ó Mostrar pra vocês meu teatro de galinha Como é que tá, ó Ó pra isso, Deus abençoe Ela fica tudo doida, ó Ai, filha Ô, meu Jesus, uma galinha aqui Acabou de infartar Vira ela aí, Jerusa, vê se... Ô, gente, vira ali, Jerusa Assim, a cabeça da bichinha ainda se bate Vira assim, aquele negócio de animação Ô, meu pai Moleque, aquele negócio de... Pera aí Vira ela pra cima Meu Jesus Ó aí, ó Ô, meu Deus Ô, meu pai Socorro Liga pra Samu Sai daqui, pesteada Liga pra Samu, rapaz Gente do céu, a Globo tá inovando Ó que bebê de repórter Ó pra isso Ó que delícia Ó essa boca Ó pra isso, gente Será que ele tá bom, né? Como é que eu faço pra achar esse homem, gente? É da onde? É da Bahia Porque, ô, Deus Ó a boca Faz o coração Faz o coração Esse repórter mora no meu coração Ó o olho Um homem desce na minha cama Ô, pai Abençoa, Deus Boca rosinha, ó Nosso cabelo Que barba maravilhosa Arrasou, minha TV Ei, a televisão parou A beleza dele é tão grande Que a televisão deu um tchute Eu tô dizendo É bonito demais Parou Ó o país Esse menino Ele tá olhando bem pra mim Olhando pro meu olho aí Ó pra isso, gente Eu odeio Eu fiquei faz disso Como o Rita acordou parecendo um abacate Abacate da minha buçeta Peraí Não fala o nome dessa mulher não Marisete chegou aqui fechando Dá bom dia um pouco, Marisete Bom dia Tá aí, vamos Como é que o povo tá Como é que vai vocês O pessoal aqui da cidade de Oremelca Tudo bem? Graças a Deus Dá uma palavra de conforto pro povo Hoje é o dia do amigo Após, é Hoje é o dia do amigo Que Jesus deu muitos anos de vida pra vocês Mas fala de uma peça da mão na frente Fala Que Jesus deu muitos anos de vida pra vocês Saúde Tudo de bom Boa noite Tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá, bebê? Como é que você tá, bebezinho? Como é que você tá? Oi, povo Bom dia Cadê uma amiga aqui tomou café? Cadê a melhor café? Tem café não, é? Ovo, né? Tem não Pela graça do senhor Como é que não faz? Hã? Minha assessora Maiane Vai dizer se espera Maiane, corre E eu agora tô chegando Com uma assessora chamada Maiane Que é babado Maiane Vai esperar o café? A gente tá brincando, amiga Opa, a dúvida A menina correndo do flash Deixa eu contar pra vocês, gente É Chegando no final de semana, né? Chegando no final de semana Eu já vou pro pistão Rodar minha bolsinha Ganhar meu bom dinheiro Pegar uns 3, 4 homens casados Porque homens casados Com a mulher de dentro de casa Não gasta não Mas com as putas Eles gastam muito Eu vou logo pedir Logo boca de 250 300 pra 1 20 pra 1 20 pra 1 30 pra 1 Faço meu malote De eu tomar minha cervejinha Porque puta Tem que estar no bar Bebendo cerveja E a atual Dentro de casa Lavando prato Cheguei aqui na casa de Aninha Gente Aninha tá fritando Uma panela de fato Vai jogar a cebola? Vai jogar a cebola Cadê a cebola? Já cortou? Vai cortar Só isso aqui de cebola? Ô meu Deus Tá faltando cebola Ó pra aqui menina Entra me fato Fato que eu gosto Que eu amo Que eu adoro Hoje eu vou almoçar aqui Em nome do Pai Jeová Sabe uma pessoa Que é apaixonada Por essa casa? Eu gente Eu sou apaixonado Por essa casa Eu não sei porquê Eu sou apaixonado Olha aqui a entrada Eu amo isso aqui Igual do Jank Eu me sinto uma paz Eu não sei porquê gente Ah aquela mansão Pois é Eu sou apaixonado Por uma coisa dessa Tão simples Eu amo isso aqui Tem um pé de laranja ali Docinho Porque a laranja é doce Misericórdia Já chupiu umas três aqui A laranja é doce 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 feito mel Eu agora Eu sou o Jank Eu vou tomar um café Jank Eu já estava fazendo Uma panela de café Minha peça O café está parecendo Que está com óleo Que dia achando É Olha o negócio O Jank Vou deixar o fundo de Jank Para vocês Está chovendo Que delícia Olha o rio Olha o rio Olha o rio Olha o rio Gente o que eu estou fazendo Todo dia Eu estou batendo suco de couve de manhã Para tomar Porque da minha grastite Por isso eu estou um pouco sumido Da história gente Porque não dá nem vontade De aparecer aqui Grastite É a pior misera do mundo Eu nunca sabia Que grastite era tão ruim assim E eu estou mal De grastite De refluxo Eu acho que é o refluxo A ragastite Que dá o refluxo E aí minha filha Eu estou mal Eu estou tomando suco de couve Quem souber algum remédio Me fala Né Porque eu não aguento mais Ogunia Viu Ogunia Não dá nem vontade de comer Sabia Não dá nem vontade de comer Não dá Aqui ó Só no suco de couve Todo dia de manhã é isso Aqui ó Todo dia de manhã Vim tomar um café Aqui na casa de minha amiga De muitos anos Irmã Antônia Evangélica Testemunha de Jeová Ave Maria Começou a coçar o cabelo É pior É pior É pior É pior Cuidado com o vovó Cadê no café Tá frio Tá frio Isso quer do café mole Deve ser pesteada Quer quente? Tu quer quente? Pera aí Você não vai querer café frio Nós está aqui Não vai querer diabo de café frio Nós quer café quente Se for frio Quem tu quer? Eu vou mandar para a Mari Pesteada Ô Mari Essa mulher é oche O café frio Gelado Mas eu falei Que ele toddy quente Toddy? Cadê o toddy? Eu quero toddy O que chique Aqui nessa casa é toddy É tudo Aqui é a casa Abençoada de Jeová Me dá um pouquinho de toddy Aí menina Vai Desferno Me dá o copo aí Vai pesteada Boca banguela Olha o batom que ela botou Na boca dela Vai esquentar o café? Vai esquentar Olha a argola dela na orelha Parece que é uma argola de Maria Vanúbia Deus é mais Um brinco bonito Quem me dá um brinco? Você Pede teu candidato a vereador Que tu vai votar Para te dar um brinco A coisa piada é A você ficou sem piada agora Não Vou votar Se eu voto Calou Ficou sem piada Ficou sem piada Ficou sem piada Então vai votar aqui Para a vereador Eu sei Lá naquele ano Lá embaixo Volta aqui Rapaz Na minha candidata a vereador Estourada aqui Mayane Ela vai te dar Dois sacos de cimento Duas remédios de areia Uma brita O que é isso? Está vivo aí Glória a Deus Glória a Deus por quê? Eu quero muitas coisas Que eu vou pedir E vocês não vão dar E nem eu peço Tu vai pedir muita coisa? Vou Para os candidatos Abra aquela ali Abre essa aqui Não, não quero essa não Eu quero outra Cadê a outra? Tem mulher que chama a dele não Aqui, abre essa daqui Cadê a manteiga? Não, eu gosto de ir lá Bora abrir as duas Eu vou dar um pouquinho Não, não tem mais de abrir Você não vai me dar em uma Bora abrir as duas Cadê a sua ousada? Aquela é muito ousada Eu não Bora, senta lá Como é a conversa Mayane Tu vai dar com a Mayane A gente boa Mayane te esculhambando De passa É porque ela não te fala Fala Mayane Não esculhamos nada E a minha filha é tudo ano mesmo É Comer em tudo, hein Mayane Ó Vem pra cá Comia? Me chamar pra almoçar Me chama Me convida pra almoçar Eu quero dar, cara Ah, você quer ir tudo Eu quero dar, cara Tá bom, moleque Eu tô calma Abre essa daqui Abre essa pra mim Cadê a manteiga? Essa que é boa Oxi Da vaca eu quero Da vaca não tem vaca nem boi Ah, a vaca galina Cara de Tonho é bom Porque você pode comer tudo Tonho não tem miséria com nada Oh, graças a Deus Eu não gosto mesmo Quando morrer Eu não gosto de nada Pois é Esse barbiscoito é bom agora Essa carniça Essa é boa Biscoito ruim da peste, viu? Onde cá é bom Como é que compra o biscoito desse ruim? Quem é? Cadê o biscoito? Esse daqui é ruim, viu? Aí eu peguei Não sabia que era ruim Depois que eu vou ler Hoje o meu disse Com vontade de peidar 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 pra lá Pra casa de funda Pra casa de quem? Que funda? A raposa da manhã de Tonho Foi o que, Tonho? Você não vai me dar o meu chocolate aqui, né, ué? Ela quer, menina, o que tu quer? Vai falar com o seu paracébio, ó Vai gravar mais, Luísa, lá, ó Eu sou bonito que tu quer Vou te dizer logo Pra tu gravar pros outros na rua Que eu não tenho nada de falar Fala Vou te falar logo a verdade Que eu tenho dinheiro Como é a cachorra? Como é a cachorra? Eu Não sei Deus é que sabe Que a gente faz um cálculo Deus dá outro Eu não sei pra quem eu vou voltar Bora, mulher Arte disso Tu quer que ela volte em tu? Ela não vai voltar em tu? Você já é cachorra Que peidou Hum, tu tá perdendo por aí É ele Não foi ela Foi Tonha Que culpou de ver Tonha Eu sou seu lugar Eu tenho educação Tu peidou Eu sou sua escura Mas eu tenho educação Vai embora Bora pra onde? É, tu é Me dá um pulinho Pra eu enxergar a moto aqui Espera aí Eu não vou voltar É, Tonha Tonha É, Tonha Aqui pra nós Essa maelinha não faz nada Pra mim ela é etnia Eu não tenho o que dizer dela não É Eu não tenho a maela Eu tô doida Nunca me fez nada A família toda é gente boa A gente de direito Eu não tenho o que dizer De horário real Pra mim tudo é bom Agora se você tá com Sua opção pobre É seu lá Enrolado Cadê os 50? Cadê aí? Tô sumido mesmo Porque eu tô resolvendo As coisas minhas Na minha cidade Coisas que eu não Posso contar Pra vocês agora, né? Só quando der tudo certo Eu não quero envolver isso Nas minhas redes sociais Mas eu acho que alguém Já sabe já O que é que é, né? Porque tem seguidores daqui Que tem famílias fora E contam, enfim Mas eu não quero envolver isso Pra vocês aqui Meu mundo Ai, quase caí da cama Meu mundo com vocês aqui Nas redes sociais É uma coisa O meu mundo Na minha cidade É outra coisa Então Não vou misturar as coisas Por isso que eu tô sumido Porque esses dias Eu tava resolvendo Tudo sobre isso Outra coisa Amanhã O dia todo Eu vou estar sumido Porque eu vou fazer uma viagem Mais uma viagem internacional É E quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês O destino Eu sei que é um luxo Eu vou amar Hoje é aniversário Do meu amigo Junio Calderão, gente Infelizmente Eu não tive como ir E ele tá muito lindo Muito lindo mesmo Parabéns, meu amor Deus abençoe Ele é muito maravilhoso Ele é muito Nossa O Junio, gente É um ser humano Sabe Top Um ser humano Incrível Infelizmente Não teve como eu ir Porque amanhã Eu tenho uma viagem Cedo Amanhã eu viajo cedo Então Tenho um compromisso Cedo aqui também Na minha cidade E tenho uma viagem Então não teria como eu ir Viu, meu amor Mas Deus abençoe, tá? Deus múltipla Que bençoe a sua vida Que Deus ilumine Que Deus guie seus passos Que dê tudo certo Que dê tudo lindo Na sua vida Beijão Tá tendo festa Aqui na minha cidade Também Quer dizer, na minha não Rio Baitaba Na cidade vizinha Ontem tocou chão de harmonia Hoje vai tocar Filho da roana Gente, eu acho assim A vida é de fases Eu não gosto mais de festa Sabe? Não gosto Não tenho vontade nenhuma De ir pra festas Eu só saio da minha casa Eu só saio da minha casa Quando eu vou Ganhar Trabalhar Ai, mercenário Não Pra mim ser feliz Eu não preciso ir pra festa Eu não preciso ir beber Com meus vizinhos aqui Com Jozinha Com minha irmã Com Néia Dando risada aqui Rafa As cascas de balas Que assim Que dava Eu sou feliz Com Jéssica lá em cima Não preciso ir pra festa Quero beber Vou aqui no barzinho Aqui Bebo um outro Pra vir pra casa Não preciso ir pra festa Eu não sinto mais vontade De estar Em festa Não sinto Não sinto Não gosto Eu acho que a vida É de fases Né? Todo mundo tem Aquela sua fase Aquela sua fase Eu tive essa fase Quase de festa Festa, né? Pagar bebida Pra um Pagar bebida Pra outro Às vezes até Pagar bebida Pra inimigos Pra não ficar bebendo Sozinho Só pra ter alguém Bebendo ali do lado Hoje eu Eu vou gastar Meu dinheiro Agora sabe como Viaje Viajando Conhecendo lugares Né? Não A idade Eu já tô com 28 anos Gente Não tem idade Mas pra isso não Se devo Traz de bebê Pra estar de festa Olha O pau tá quebrando lá A noite toda E o frio denso Eu vou deixar de estar aqui A minha cama No quentinho Mas eu vou mesmo Vou mais demorar Só sair de casa Quando eu vou ganhar Trabalhar Porque eu preciso, né? Eu vejo a hora De eu mudar Pro sítio Tchau 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 Tchau